Falar da Clínica Brasília é falar de Gilberto Godoy. O Dr. Gilberto Godoy é um profissional em busca sempre da excelência, com uma capacidade única de transmitir não só conhecimento, mas experiências de vida, sempre de uma forma positiva e construtiva. Falar do que Gilberto Godoy traz nos seus cursos de formação, como também nos seus sites terapêuticos, são reflexões, são insights, enriquecidos não somente pela cientificidade, mas principalmente pela vida, por filmes, pela arte, por livros. É um profissional de cultura ampla, que contribui para a formação de tantos profissionais e de tantas pessoas que estão se inserindo na psicologia. Eu conheci Gilberto Godoy em 2019 e desde então não deixo de fazer os seus cursos. porque me graduei em uma faculdade que mostrava-me uma visão da terapia comportamental de uma forma diferente. E Gilberto Godoy me mostrou que isso é muito mais leve, que isso é muito mais amplo, que isso é muito mais sensível. É um olhar mais centrado no sujeito, que sempre foi o que eu tive como objetivo na minha clínica e que enriqueceu sempre e continua enriquecendo o meu repertório, tanto na clínica como na vida, para contribuir com meus pacientes da melhor forma possível, tanto nos atendimentos psicoterápicos como na avaliação psicológica. E aí E aí E aí